Foi preso durante a noite desta segunda-feira, dia 15, um homem que esfaqueou a ex-companheira por não aceitar o término do relacionamento. Foi por volta das 21 horas a Polícia Militar de Ibirama e Presidente Getúlio e também a Polícia Civil deram cumprimento ao mandado de prisão preventiva contra o autor por tentativa de feminicídio. O crime aconteceu na madrugada de segunda, onde o masculino desferiu aproximadamente 20 golpes de faca contra sua ex-companheira, que está internada em razão dos ferimentos. Após a lavratura dos procedimentos legais, o masculino foi conduzido até o presídio regional de Rio do Sul. Geandro, para a Rede Web TV. Geandro, para a Rede Web TV.